E salve, salve rapaziada, bad aqui na área pra mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, tropa, eu trouxe um bugzinho, meu parceiro, que tá acontecendo aí depois dessa atualização Que tá caindo só boot na ranqueada, rapaziada Exatamente, mano, se você quer cair só com boot na ranqueada Fica nesse vídeo até o final, que eu vou te ensinar como Vai cair só esses players que você acabou de ver aí, meu parceiro Tropa, não tem desculpa E pra vocês que acham que é mentira, né, pode ver que a partida está ranqueada, beleza? Então, tropa, eu vou ensinar o macete aqui e depois eu vou explicar o que você vai ter que fazer, beleza? Então, ó, aqui no lobby, minha rapaziada, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar a partida ranqueada, beleza? E o que que pega, tropa? Você vai colocar a duo, beleza, minha tropa? Você vai ter que colocar a duo e vai ficar ligando e desligando o autoformação, beleza? Então, ó, bora colocar a duo aqui e você vai vir aqui embaixo, rapaziada, no autoformação Vai ficar clicando, rapaziada Fica clicando uns 30 segundos aí até bugar, beleza? E depois que bugar, minha tropa, você vai sair, né, da sala Bad, já bugou aqui Ah, Bad, quando que eu sei que vai ficar bugando? Quando ele vai ficar fazendo automaticamente, beleza, tropa? Então, ó, agora você coloca squad e fica também bugando, beleza? Rapaziada, funciona de verdade isso aqui, mano Eu fiz 29 kills, rapaziada 29 kills pra vocês terem uma noção, mano Então, ó, fica desligando e ligando o autoformação E depois você sai, beleza? Aperta em sair e aperta na ranqueada solo Só funciona na solo, beleza, tropa? E aperta em começar E aí vai a startar a partida E sim, vai cair só boot, rapaziada Mas não, presta atenção no que eu vou te explicar agora, beleza, tropinha? Presta muita atenção no que eu vou te explicar Não vai cair só boot Vai cair você Mais dois players reais, beleza? Dois jogadores reais E o restante, rapaziada 45 players Vai ser tudo boot, tropa Ó, olha pra você ver, mano Eu tava jogando com a pistolinha de cura Pra você ter uma noção, tropa E a partida tá ranqueada, meu parceiro Partida ranqueada Fica nesse vídeo até o final Porque além de você fazer todos esses processos Que eu acabei de te passar Você vai ter um determinado horário Pra você fazer isso, beleza, minha tropa? Então, se você pular o vídeo Você não vai saber fazer, beleza? Não é só ficar lá no autoformação Ligando e desligando Você vai ter que fazer aquilo Mas em um horário específico E esse horário específico Eu vou passar já já pra vocês, beleza? Então, ó Primeiramente, eu quero que vocês se inscrevam no canal Se você não for inscrito E também peço que você deixe o like, rapaziada Deixa muito like aí Pro YouTube recomendar meu vídeo E o vídeo chegar em mais pessoas, beleza? Ed, qual que é o horário Que eu vou ter que jogar? Rapaziada O horário Já vou passar logo, né, tropa? Pra vocês Ah, Ed Vocês ficam enrolando no vídeo Então, ó O horário que você vai ter que jogar, meu parceiro Ó, eu já fiz sete abates, minha rapaziada Sete abates, meu parceiro E agora Eu vou abrir aqui, rapaziada O mapa Pra você Ah, Ed É casual Então, olha aqui do lado esquerdo Olha do lado esquerdo aqui Fiz sete abates Partida ranqueada Beleza, tropa? Só lembrando, mano Uma coisa que eu esqueci de falar Esse bug funciona Do diamante 1 pra baixo Beleza, tropa? Então, se você tiver do diamante 1 pra baixo Você vai conseguir executar esse bug Do diamante 1 pra cima Eu não fiz o teste Beleza, rapaziada? As vezes que deu certo comigo Foi abaixo do diamante 1 Beleza Então, já expliquei pra você Que você vai ter que ficar no alto formação Ligando e desligando Vai ter que ser abaixo do diamante 1 Eita, moto misera Vai ter que estar abaixo do diamante 1 E agora eu vou passar o horário específico Que você vai ter que jogar Beleza? Rapaziada O horário é das 2 da manhã Às 6 da manhã Beleza, minha tropa? Esse foi o horário Que funcionou comigo Beleza, pessoal? Eu não sei se funciona em outros horários Eu não fiz o teste Mas as vezes que eu fiz o teste Funcionou somente nesse horário Das 2 da manhã Às 6 da manhã Beleza? Fica lá na autoformação Nesse horário Na solo Abaixo do diamante 1 Que vai dar certo Tropa Muita gente aí, mano Quer subir taxa de HS Dá pra fazer esse bug Pra subir taxa de HS Muita gente aí Quer subir o KD do Free Fire Dá pra fazer Pra subir o KD Porque, tropa Eu matei 29 nessa partida Meu parceiro Você já imaginou, mano? Você fazer esse bugzinho Pra tá subindo a sua taxa de HS E também Pra tá subindo aí O seu KD, tropa Mano, vai ficar insano Insano demais Beleza? Eu peço pra você, meu parceiro Que compartilhe esse vídeo Pra que esse vídeo Chegue em mais pessoas, né? E, rapaziada Se você ainda tá em dúvida Se essa partida é ranqueada, mano Fica no vídeo até o final Que você vai ver Ó, já matei 14 Você vai ver que eu matei 29 E eu vou mostrar, rapaziada Meu histórico, beleza? Porque muita gente Acha que é mentira Ah, Bege É mentira, é casual Parece casual, tropa Mas é ranqueada, beleza? Então, mano Eu vou mostrar meu histórico E também Vou mostrar tudo Que comprove que é uma partida ranqueada Como eu já mostrei aí Lá em cima Que está ranqueada Lá no mapa Então, tropa Eu não tenho por que Ficar mentindo pra vocês, mano Vocês sabem que eu sempre conto Com a verdade, beleza? Isso aqui é um bug Que tá realmente acontecendo E eu quero lembrar vocês Que eu não sei Até quando Esse bug vai funcionar, beleza? Esse bug aqui apareceu Depois da atualização Beleza, minha tropa? E eu não sei Quando ele vai acabar, cara Pode ser que a Garena Pegue E já conserte rápido Pode ser que vai demorar Então, mano Se você tá assistindo Aproveita, beleza? Rapaziada Faz o bugzinho aí Suba o tanto de taxa de HS Que for possível Mata o tanto de gente aí Sobe ponto Pega a mestra E faz tudo O que tiver direito, beleza? Porque quando a Garena tirar Aí já era, né, meu parceiro? Aí acabou a mamata, beleza? Rapaziada Eu quero pedir Fazer mais um pedido Pra vocês, beleza? Eu vou deixar meu Instagram Aqui na descrição do vídeo Beleza, tropa? Então, mano Me segue lá no Instagram Eu tô seguindo todo mundo de volta É só você ir lá no direct Falar que veio pelo canal Que eu vou te seguir de volta Beleza? E rapaziada Agora eu sei porque O Ruok, meu parceiro Mata aquele tanto de gente, mano Só capa, ó Agora eu invoquei o modo Ruok Aqui, meu parceiro Só capa Eita, já errei Um só capa Não tem o que fazer Só bootzinho insano Rapaziada Não dá, mano Esse bug Tá muito, muito insano Beleza, minha tropa? Tá insano demais, meu parceiro Então, tropa Já deixa o like aí pra ajudar Se não for inscrito Se inscreve aí Tá ligado? E rapaziada Comenta aqui embaixo Se você chegou até aqui, mano Comenta aí Hashtag Badreidusbug, beleza? Todo mundo que comentar Eu vou tá fixando no topo Beleza, minha tropa? Eu vou fixar você no topo aí Então, mano Comenta muito aí Pra mim tá te fixando Beleza, minha tropa? E agora, mano Eu vou acelerar o vídeo aqui, rapaziada Porque senão vai ficar muito longo o vídeo Então eu vou dar uma acelerada nele aqui Beleza? Então, minha tropa É isso, mano O vídeo é esse, beleza? Espero que vocês gostem Desse tipo de conteúdo, tropa Porque, mano Deu um trabalho pra fazer, beleza? Editar e tudo mais Então, mano Me ajuda aí Deixa o like Se inscreve no canal, minha tropa E, mano Eu quero que você também comente aí Dicas de conteúdo, beleza? Pra mim tá trazendo pro canal Que eu vou tá trazendo Beleza, minha tropa? Mano Fica no vídeo até o final Pra você ver, tropa Pra você ver que realmente, mano Realmente Eu matei 29 na ranqueada Realmente É verdade Beleza, tropa? Realmente funciona, mano Porque Muita gente aí Ah, Badreidus Não funciona É casual É casual Cara, eu tô provando pra vocês Que é ranqueada Beleza? Eu até postei lá no grupo Do Free Fire Da minha guilda, mano E a galera ficou O louco, Badreidus Matou 29 na ranqueada Não ficaram sem entender nada, tropa Porque eu não falei Que era só boot, né, mano? Eu só joguei lá no grupo Falei, ó Amassei na ranqueada Não sei o que Os caras, ô louco, ô louco, mano Matou 29 E, rapaziada Eu acho que é o recorde, mano Eu acho que foi meu recorde de ranqueada De matar 29 players, meu parceiro Comenta aqui embaixo O seu recorde Que você já fez Na ranqueada Beleza, tropa? Acho que o meu recorde Sem ser boot Assim, igual esse bug Que eu tô te mostrando Eu acho que foi 14 Não, 16, tropa Eu matei 16 na ranqueada Sem ser com bug Mas, ó Olha com bug Como fica tudo mais fácil Beleza, tropa? E não esquece, beleza, rapaziada Que você vai cair Com dois jogadores, ó Esse daqui É quase o último player E, mano Esse daqui Era player real Beleza, minha tropa? Não era boot, ó Esse aqui era o boot Agora, esse último Cara que eu matei, tropa Ele não é boot, beleza? Então, fica atento, mano Porque vai cair você E mais dois players reais E o restante Tudo boot, beleza? Fica atento Pra você não tá morrendo aí E tá perdendo seu bugzinho aqui Ó, o cara até que jogava bem aqui, tropa Ele tava de lança granada, mano E eu saí correndo Porque, né Eu queria Queria dar buia, né Minha tropa Imagina, mano Mata 27 28 E chega no final Morre, mano Já imaginou? Misericórdia Então, ó Se você confia no boiá Já digita um aí Eita Achando que tá em live O menino tá achando que tá em live Tropa Deixa muito like nesse vídeo, mano Se inscreve no canal Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, né Minha tropinha, ó Finalizei aqui Buia insano Buiazão insano do Bed 29 abates, tropa E agora, mano Vem a prova real Pra você que tá duvidando o vídeo inteiro Que isso aqui é mentira Ah, Bed Não tem como É mentira É mentira Não tem como dar buiá desse jeito Não tem como matar 29 Pega lá a visão, meu pivete Pega lá a visão Que aqui a gente não traz mentira, beleza Ó, platina 3 Ganhei quantos pontos? 40 pontos, minha rapaziada Ganhei 40 pontos E agora Quantos abates? 29 abates, beleza Ó, 1 barra 50 Buia Lá em cima do canto esquerdo Você pode ver Partida ranqueada Mas mesmo assim, né Tropa Muita gente ainda tem dúvida Então por esse motivo, mano Eu vou abrir o histórico aqui, beleza Vou abrir o histórico de partida E vou provar mais uma vez pra vocês Que realmente funciona esse bug, tropa Realmente funciona, meu parceiro Se você não fez ainda Já você tá perdendo tempo, beleza Ó, partida ranqueada O histórico tá aqui Tá comprovado Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão pra fortalecer